E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play on Play, dessa vez estou trazendo para vocês uma outra exclusividade, mas essa exclusividade não foi eu que descobri, foi meu amigo Destroy, ele pegou e me falou desse traje, que a gente tem o traje de Madame Nazar, né? Para quem não verificou ainda, verifique aí na nossa playlist, Prêmio Madame Nazar, que você vai ver como que ganha a camiseta exclusiva dela e o troféuzinho, também temos o Lambidinha e o Trepadinha, caso vocês não viam ainda a camiseta deles e o pelúcia deles, entra aí na playlist GTA também, que você vai ver como que faz para ganhar nele, lembrando que se não são prêmios exclusivos, você tem que passar nos requisitos para ter esses prêmios, tá? Enquanto isso, vão se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu joinha, o seu joinha, senão que vocês estão gostando dessas novidades, aí a gente pode estar trazendo mais novidades para vocês, né? Então dessa vez nós estamos falando do traje Epson, vocês estão vendo que meu boneco está meio desconfurado, já está doando dinheiro para o cara ir, né? Porque é o seguinte, eu gravei, eu tive que ficar cortando, não sabia o momento que nós iremos ganhar e eu gravei o auto separado do vídeo, tá? Mas beleza, eu estou doando dinheiro para esse cara porque ele vai me dar esse traje especial, é aproximadamente em torno de 600 dólares você vai ter que dar para ele, de um em um, não pode parar, começa dando dinheiro para ele, não para não, vai até você ganhar o traje Aí você fala, ô Play, como que eu vou sair quando eu vou ganhar esse traje? Vai saber agora, vou te explicar, vai aparecer para você três mensagens A primeira mensagem aí, quando você começar a dar dinheiro para ele, vai aparecer buscando a verdade Continua dando dinheiro para ele, vai dando dinheiro, 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 vai aparecer para você caçando a verdade A segunda mensagem, quando aparecer a terceira mensagem carregando a verdade, quer dizer que você já ganhou o traje Só que ele não vai aparecer a janelinha para você de traje ganho Você pode sair daí, vai no seu guarda-roupa mais próximo, como eu estou mostrando no vídeo também Vai em trajes especiais lá, que vai estar lá o traje da Epsilon, né? Bem bacana mesmo para você estar conferindo Então o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado Vou trazer para vocês a foto aqui da Epsilon, né? Onde que ela se encontra, vou estar trazendo também a foto do meu carro Pintei um carro de Epsilon, na verdade eu já tinha já Estava louco para ganhar esse traje, conseguimos ganhar agora, descobri como que fazia para ganhar ele O Destroy me falou, ele me mostrou o traje e falou, não, quero esse traje, quero esse traje Ele foi e trouxe para a gente como que ganha esse traje aí, estamos trazendo para vocês Espero que tenham gostado, meu muito obrigado Destroy, do fundo do coração por trazer mais esse traje especial para nós Então é isso galera, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like Play on Play, estamos juntos sempre, valeu! Obrigado!